E gravando Tá gravando? É bem pessoal você, minha escola de trabalho, você da SVT Temos aqui mais um freguês no baú da felicidade, você é o? Cristiano! É você, Cristiano Massaro, de palmas da auditoria mais firme do Brasil Aqui eles não estão ouvindo, mas depois vai ter um efeito no computador É, Cristiano você, é você veio da caravana de Old Jam De Cristo Rei É Cristo Rei, quem nasce do Cristo Rei é o que? É bandido, é bandido Ai, cadê minha carteira? Tá ali Você pegou, né? Não, não Tem certeza? Olha lá, vamos ver Cristiano, você, você, você quer ganhar uma casa, hein? Isso, eu sou, hein? Vamos ver Quem sabe você daqui só vem pra cá, vem pra cá É, vamos rodar o peão da casa própria Roda, Cristiano, valendo uma casa E aí, vamos ver E aí, vamos ver E aí, vamos ver E aí, vamos ver